Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega Visão Sai um som aqui, no canal do IndolaSom, tá ligado? Carga pesada, tá o Golden, o Hélice e o americano Produção, Chris Beach ZN Esse bagulho aí E eu quero ver como é que tá essa parada, tá ligado? Melhor forma Caraca, mas tem um pouco que eu não vejo o som do Golden Vambora rapaziada, fé Se for morrer em dia de guerra, o estúdio é paraíso A bala come lá fora, pra rajar mais um som Drogas, dinheiro e minas, vários bicos Nóis, sigo envolvido, mas isso pra nóis é glória Levantando o peso, marmo lá na academia Não é brincadeira, horror, me anor Arrumar pra fila, fé, botando fogo com os dois tipos de bique Menor é o pique, menor é o pique Menor é o pique, menor é o pique No meu colo, o kick grave bate com o kick Formando a pula, pula, depois cash, cash Ela de uma pula, doce e a marula plantam na cintura M16, gima de rajada Nóis tem o rubik, não é de laranja Só se for o pente de cuiapapa Que hoje eu tô dando uma cancha Escudo, escudo, escudo É o bala, o trilho Minha de candomínio Prepe, discolo, quase ignorante As gimas já tem trocadilho A linha na agulha da bloca Em meu braço, tu já sabe que eu engatilho Tô no endol, lá com a caga pesada Cuidado, isso é isso lá da pinta Work, trap, gadro, cash, gang Sem limite, ano até eu vinte Odeia a polícia, mas eu amo rap Cuspo rima, caburo beck Quinze horas, no endol é track Ligo o Chris Beat, passei na fazenda Vou pra cor, moleque Já sabe que desenrola a bala Chega e manda uma chuvadinha Eles passo pra você na mala do palio Deu pra sobra, catinha numa chacina Eles querem falar que faz e não faz O meu mano tão fazendo sem falar Vou nascer de rolê com a filha de um PM Marvina da roda CD A1 Você nunca vai me entender O meu som te faz passar mal Bota a cara e minha tropa furar você Tá bem longe do seu mundo virtual Se pisar no meu mic é melhor correr Me matar logo que eu viro imortal E quando eu subi os falsos vão descer Eu tenho um pacto com o sobrenatural Que é de Bahia no ar que fez acontecer Com meu tubo no espaço central Ela dança me chamando pra fuder Então me dá mãe, vamo até o final E após na morte eu vou realecer Jovem que estudeira digital Sem perder tempo eu quero enriquecer A pão no meio dos bons e pão no meio dos maus Meu tempo é curto Minha vida é breve Vivo de luto Então evito o stress Meu tempo é curto Minha vida é breve Vivo de luto Então evito o stress Pochete que eu usava de suporte Eu já te falei que foi dor nunca que foi sorte De onde eu venho sobrevivo só os fortes O meu nó de 12 vira homem eu taco forte Ele mesmo piquei embrazado de corote Vem minhas vitórias nunca viram os meus cortes Gastando pela sul dinheiro suado que eu fiz na morte Pouca idade e muita luta Minha escola é a rua Uso sem ler a bula Trazer da verdade nem boa Nego não entende minha mente Penso pra frente pra que seja diferente Correndo atrás dormiu Original underground independente Aqui sempre foi difícil Na infância meu pai tava preso Do lado de cá tu aprende a ser homem cedo Tu corre tu encara tornado E eu encarei Aham Olha onde eu cheguei Odi amo polícia Sabe que é nós que faz a lei Bigotinho firminho Cabelinho na régua Jogadão pela manguinha Direito Crisbeats Gastar a onda Máximo respeito Papo reto Mano papo reto Gostei bastante desse beat Se ligou? Essa produção Crisbeats Mano Crisbeats M Máximo respeito Gastou no beat Beat de verdade Mano Doug Gostaria desse beat Tá ligado? Trape usada Ficou foda esse beat Golden Gastou Esse hélice gastou também Já tinha visto o som dele também com a banca Americano Não conhecia Máximo respeito Gastou também Trape ficou divertido Ficou foda Eu achei o som muito da hora Vejam o som Vejo o que vocês acham Johnny MC Não se esqueçam rapaziada Pecinhas 13 core Tá ligado? Quem quiser as pecinhas 13 core Fala que vai no nome do Johnny Cupom 10% Desconto Tamo junto Melhor forma Tamo junto rapaziada Se inscreve no canal TEM